Oi, de volta então com mais um bloco do TV Gaspar no Esporte. Quero mandar um abraço todo especial aí aos nossos patrocinadores importantíssimos aí na caminhada do TV Gaspar no Esporte. Um abraço especial também para o Robson Krauss, meu ex-companheiro de bancada do Nativa nos Esportes, lá naquelas épocas da Rádio Nativa FM. Um abraço especial ao companheiro então, Robson Krauss, sempre animando as manhãs na Rádio 89 FM com as melhores músicas que tocam na Rádio 89. Um abraço especial para você, Robson. O Metropolitano entrou em campo ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Primeira proposta do Metropolitano era derrubar o Paredão, que era a equipe do Arapongas, que era a única equipe brasileira que nas quatro séries A, B, C e D não tinha tomado gols. O Metropolitano conseguiu, e não só mais do que isso também, a vitória na tarde de ontem pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Está aí você vê então imagens do Clube Atlético Metropolitano e Arapongas. O Metropolitano que entrou em campo ontem com essa bonita camisa, Grenac, que ela lembra muito a equipe do Olímpico, está aí o primeiro gol da equipe do Metropolitano, anotado praticamente contra, podemos dizer assim, o desvio do zagueiro, né Bins? Ali tirou qualquer chance do goleiro tentar a defesa, né? É verdade, foi contra mesmo. Tem acompanhado os jogos do Metropolitano no Campeonato Brasileiro? Muito pouco, Jair, mas algumas coisas a gente, principalmente no jornal, né, no próprio jornal Santa Catarina, quando ele chega no nosso trabalho, a gente tem lido algumas informações sim. Está aí então os melhores momentos de Metropolitano e Arapongas, aí uma falta cobrada de longa distância, ela acabou passando perto do goleiro do Metropolitano, aí a tentativa de ataque do Arapongas, a falta cobrada e na sobra então o chute que acabou sendo desviado para a linha de fundo. Daí o Flávio aparecendo, fazendo boa defesa novamente, aí a equipe do Paraná, é boa essa equipe do Paraná, viu Binho? É a toa que, quase que o goleiro ali complicou, não é a toa que chegou na condição que chegou aqui em Blumenau no último domingo, né? A equipe não tinha tomado gol ainda no campeonato. Com certeza, uma equipe bem guardada, com uma proposta sempre defensiva, mas com contra-ataque, com certeza ela conseguiu se manter, mas ela, infelizmente, domingo, ou felizmente, né Jair? Felizmente. Domingo ela não segurou esse resultado e tomou gol. Mil e quinhentos, mais ou menos, torcedores acompanharam essa partida, na tarde de ontem, na tarde fria, no SESI. Eu acho, Binho, que entre outras coisas, a diretoria do Metropolitano devia estar fazendo algumas mudanças, entre elas, tirar esses jogos de domingo à tarde, aí que existe uma concorrência muito grande, né? Com certeza, com certeza. Além da concorrência do futebol profissional, até do futebol amador da nossa região, né Jair? Copa Caixa, que está aí, né? Principalmente em Blumenau, que está acontecendo na Copa Caixa, e aí está o gol do empate da equipe do Arapongas. Aí, a 26 minutos do segundo tempo, o Arapongas conseguiu o empate. Quando tudo parecia que o jogo caminhava para o empate, aí apareceu, então, o artilheiro Rafael Costa fazendo o segundo gol do Metropolitano, o gol esse que aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo. Está aí o bom atacante Rafael Costa, que não tinha aparecido ainda no campeonato brasileiro, e agora apareceu aí fazendo o primeiro gol. Estava sendo até criticado pela torcida e pela imprensa de Blumenau, né, Bim? Aí, a diferença do craque, do artilheiro, e todas as qualidades que esse jogador tem, que eu pude ver ele jogar algumas vezes, foi lá e decidiu o jogo. E aí, mais um ataque do Metropolitano pelo lado direito, e aí, então, o final do jogo, os jogadores do Metropolitano aí, comemorando essa importantíssima vitória do Metropolitano, porque não é fácil a Série D, você vê que na chave do Metropolitano tem o Mirassol, que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, e tem também a equipe do Juventude, tradicionalíssima aqui, né, a gente não tem nem o que falar do Juventude, mas anda numa situação bastante complicada, Bim, o Juventude que está ali na quinta colocação na tabela, na quarta colocação, tem quatro pontos conquistados, e está difícil a situação do Juventude nesse campeonato também, né? Juventude, né, Jair, o time que ganhou a Copa do Brasil sobre o Botafogo, disputou muitos campeonatos brasileiros, em muitos momentos surpreendeu na classificação, ele vinha surpreendendo, e é uma infelicidade, porque é um time tradicional aqui do Sul, né, e mais torcedor... Que tirou do Botafogo a Copa do Brasil do ano de 1999, né, Bim? Você sabe muito bem disso. E isso nós lembramos muito bem, né, Bim? Sentiu também na pele, com certeza, Maracanã, com 100 mil torcedores, a certeza de que viria o título, até porque o Juventude sempre foi uma equipe, na época era uma equipe de média expressão no futebol brasileiro, mas aí acabou endurecendo para o Botafogo, venceu a primeira por 2 a 0 no Alfredo Jacone, e na segunda lá conseguiu arrancar o empate de 0 a 0, frustrando aí os torcedores botafoguenses, tão cedo talvez para chegar na final de Copa do Brasil, vai demorar um pouco, né, Bim? Naquela oportunidade eu tive a chance de poder ir ver o jogo, eu não fui, eu me arrependo até no dia de hoje, embora que perdeu o jogo, 100 mil botafoguenses do Maracanã, e o saudoso Joel, você lembra, né, Zucatelli, foi com o Jair, o Ricardo, nosso, meu primo, e eu nunca esqueço que eu ouvi o jogo no rádio, e vi na televisão naquela oportunidade, e o Gilson Nunes, acho que era treinador do Botafogo, acho que é uma oportunidade. Gilson Nunes. Sei que no intervalo ele deu uma entrevista, já era aquilo, me frustou muito, porque eu vi que o título não seria nosso, ele disse que o empate no primeiro tempo seria bom para o Botafogo 0 a 0. Poxa, Maracanã, 100 mil torcedores, chance de ser campeão, tinha que ter massacrado, tinha que ter jogado para cima e ganhado o título, infelizmente foi muito triste aquela final. Foi, foi duro de engolir, até hoje não engolimos. 3-3-18-0-4-3-1, essa é boa para engolir, viu, está valendo dois rodízios de carnes lá da churrascaria, Tony, 3-3-8-0-4-3-1, eu ouço aqui o telefone tocando o tempo todo, é sinal que você realmente não vai perder esse sorteio aí desse rodízio de carnes, até mesmo os que estão fora aqui do estado de Santa Catarina, pode ligar, viu, fica guardado aqui o cupom, e que você estiver passando aqui pelo município de Gaspar, você passa na TV Gaspar, e pegue o seu cupom e vá lá e participe, e participe desse belíssimo rodízio de carnes, um oferecimento à churrascaria Tony. Pode falar, Binho. Já era que você encerra o assunto do Metropolitano, eu gostaria de colocar mais uma coisa. Você também foi amante do BEC, Blumenau Esporte Clube, hoje nós temos o Metropolitano representando a região, Blumenau, Gaspar e assim por diante. Eu acho que a comunidade em si, que gosta do futebol, nós somos grandes culpados de não termos um grande time aqui na região, eu sempre me considero. Eu, eu me considero culpado porque eu não sou associado ao Metropolitano, e se nós quisermos ter um time representando, quem gosta de futebol deveria fazer, se associar ao Metropolitano para que nós tivéssemos um time na Série D bem forte, como nós estamos vendo ali, quem sabe nascer, e devagarzinho, quem sabe chegar no grande objetivo, porque a região do Vale Itajaí, né, já gosta muito de futebol. Muito. Muito. Os times tradicionais do Rio, São Paulo, vêm em Florianópolis, o pessoal pega o carro, pega a Tupi, que faz a excursão, eu fiz muito disso, e vai ver o jogo. Então, eu acho que nós tínhamos que fazer um movimento, o Metropolitano mesmo tinha que fazer isso, procurar as pessoas nas cidades, fazer um movimento em busca de novos associados. O Blumenau nunca conseguiu, Binho, nunca conseguiu passar de simples participações em campeonatos, depois do título de 1964, conquistado pelo Olímpico, o Blumenau não conseguiu mais participar, não conseguiu ter um time de expressão, não conseguiu nunca participar de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Esse sonho, você acha, eu ouço isso há muitos anos, você acha que um dia a gente vai ter uma equipe aí, recebendo aí jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, é possível se houver esse tipo de organização que você coloca, Eu acredito que sim, nós poderíamos ter. Já eu nunca esqueço, em 1989, quando o Blumenau Sport Club, o Beck, jogou no SESI, disputou a Série B do Brasileiro, Joinville, Criciúma, Beck, Atlético Paranaense, Paranaclube, Curitiba, Juventude e Caxias, eram oito times na chave, nunca esqueço disso. E esportivo de Bento Gonçalves, também fazia parte. classificava-se, três equipes de oito, e o Beck ficou em terceiro colocado. Pegou o Guarani na segunda fase, 15, Piracicaba, e novamente o Criciúma. Foi desclassificado com empate 0x0 no SESI, que se ele passasse, ele teria chance de ficar entre os oito finalistas, aí era mata-mata, se não me engano, e ia disputar para disputar a Série A do Brasileiro. Foi a grande chance que o futebol profissional do Blumenau teve. Foi a grande chance. E torcemos para que isso volte, uma mobilização, conscientização do povo, mas, enquanto isso, a gente vai ficando na torcida. Enquanto isso, a gente vai ficando na torcida, lembrando que o Joinville disputou a Série D, subiu para a Série C, faz um bom papel na Série B, obviamente que aí subir na A é uma questão de muito investimento também, mas o Joinville é o que tem conseguido passar pelas séries de chegar. Santa Cruz é um exemplo, o Binho, que não consegue sair da Série D mais também. Exatamente. Infelizmente, é uma pena, porque é um time bem tradicional do Brasil, com certeza. Eu acho que, pela torcida que tem, que leva ao estádio, chegou a ser a maior média de público do Brasil, infelizmente, não consegue. E se tivéssemos, quem sabe, um time com essa tradição aqui, se a nossa região fosse assim, pelo poder aqui, que nós temos, financeiro da nossa região, nós pudéssemos ter um time também na Série B ou A. Clube Atlético Tupi, Binho, o que foi prometido muito pela diretoria do Tupi, é que o ano de 2012 seria o ano que o Tupi participaria de um campeonato profissional, mas parece que o sonho do torcedor alvinegro mais uma vez ficou esbarrado em alguma coisa, e as promessas que vieram até o primeiro trimestre desse ano era firmada, mas acabou não acontecendo de novo. O que falta também para o nosso Tupi, de uma vez participar de um campeonato profissional? Eu acredito que tudo começa pelo próprio Amador. Eu acredito que a nossa região, nossa cidade principalmente, eu acredito que ela deveria ter aqui um campeonato forte dentro da cidade, como nós já tivemos com a Liga Desportiva, um campeonato forte, para preparar jogadores aqui também, o Tupi é uma escola, você sabe disso, de juventude, de garotos, e essa escola poderia fazer o quê? Podia criar atletas, e nós também com um campeonato forte, e que no segundo semestre, todas essas equipes de Gaspar Amadora do interior, se juntassem ao Tupi, para fazer uma força. Infelizmente não acontece, é todo mundo procurando o seu interesse, todos os times, é Amador, infelizmente ficamos aí vendo navios, e na expectativa que um dia isso aconteça. Mas está difícil, hein, Binho? Está difícil, a coisa não acontece, o Tupi que participa do campeonato em Pomerô, também não consegue ter sucesso, algo falta no clube atleta de Tupi, e o torcedor é que acaba ficando frustrado, eu particularmente sou contra a participação do Tupi, no campeonato Amador de Pomerôde, o Tupi é o clube da cidade, pela tradição que tem, é o clube para representar o município de Gaspar, a nível de Santa Catarina, fazer um bom preparo no primeiro semestre, para o segundo semestre disputar o campeonato catarinense. Infelizmente não acontece, mas vamos ficar na torcida. 3380431, ligue e participe, sorteio de dois rodinhos de carne da Tônia e Churrascaria, eu preciso de um intervalo comercial, eu volto na sequência com Rubens Benevenuti, falando daí sim do Municipal de Futebol Suíço, já já na sequência. Lance Esportes, tudo o que você precisa em artigos esportivos, na Coronel Aristiliano Ramos, no centro, telefone 3397-1192. Bebidas Melato, refrigerantes, cervejas e gelo, vendas em atacado e varejo, trabalhamos com diversas marcas de bebidas, telefone 3332-0858, na rua Maestro Leão Gombom, no bairro Coloninha, atendemos também eventos. Lanches Beira Rio, lanches petiscos e frutos do mar, na rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro, telefone 3332-2614. Churrascaria Tony, almoço todos os dias, inclusive aos domingos, com espeto corrido e buffet variado, fazemos também a reserva para o seu evento, na BR-470, quilômetro 33, na margem esquerda, telefone 3332-1469. Centro Empresarial Atitude, prédio empresarial de alto padrão em Gaspar, na rua São José, no centro, telefone 3332-8788. Venturini Materiais de Construção, do piso ao teto, tudo para a sua construção, acabamento, fundação e estrutural, hidráulicos e elétricos, na rua Maria de Lourdes Pontal, de número 234, no Baú Baixo, em Elhota, acesso pela BR-470, no quilômetro 24, telefone 3391-5607, ou 9184-7670. Inovace, criação digital. Sua empresa na internet. A Inovace é uma empresa especializada em desenvolvimento de sites. Trabalhamos com registro de domínios, criação de hospedagem de sites, e-mail, marketing corporativo e materiais de marketing para logotipos, flyers e folders. Contamos com uma equipe especializada para atendimento e suporte. Solicite uma visita sem compromisso. Inove sua empresa com a Inovace, e acesse inovace.com.br e conheça todos os nossos trabalhos. Na rua São José, 351 no centro, 3332-3867. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Credibilidade, confiança e bons preços. Britagem Gaspar, há mais de 15 anos no mercado. Na rodovia BR-470, no quilômetro 45, no Belchor Baixo, em Gaspar, Santa Catarina. Telefone 3397-2440.